Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Astronomia ao Meio-dia. É o penúltimo do semestre. Semana que vem teremos o último. Depois voltamos só em abril. Primeiro, gostaria de pedir desculpas pelo cancelamento da semana passada. Aconteceu meio em cima da hora. O professor Jorge Melensky apresentaria o Astronomia ao Meio-dia, teve que fazer uma viagem de urgência e não tínhamos como colocar outra pessoa assim tão rápido. Agora vamos à palestra de hoje. Eu apresento a vocês o professor Gastão Lima. Ele é professor aqui do IAG. Ele fez bacharelado e licenciatura no IEF, ali do outro lado da rua. Também fez um mestrado e um doutorado na Universidade. Paris-Diderot? Não, Paris-7. Paris-7, boa. Fez a livre docência aqui no IAG. Fez pós-doutorado no IAP, Instituto de Astrofísica de Paris, no Centro de Recherche Astro-Munique de Lyon, no Astrofísico... Eu não sei falar alemão, gente. No Instituto de Hipótese, e no Observatoire de Paris-Medon. Desde 2009, ele é professor aqui no IAG. E, desde 2014, tem atuado nas atividades com a Meio-feira. Mas tem participado das atividades de direção e administração do Departamento de Astronomia. Sua especialidade é astrofísica extra-galáctica, principalmente em aglomerados de galáxias. Raio-x, estrutura em grande escala, simulações numéricas e galáxias. Então, eu apresento a vocês, professor Gastão. Obrigado, Thaís. Na verdade, eu não estou aqui desde 2009, não. Bem que eu gostaria, mas estou aqui desde 1998. Deixa eu apagar a luz. Fica muito escuro aí? Não, aqui fica. Bom, agora já boa tarde, né? Estou vendo umas caras conhecidas, um público cativo meu aí atrás. Mas, é o seguinte, então hoje eu vou falar para vocês, vai ser meio rápido, né? Pediram para eu falar rápido sobre a passagem entre as escalas das galáxias, né? São os objetos astro-galácticos, até a distribuição delas pelo universo que a gente chama, que vocês vão ver, da teia cósmica. Por isso que esse desenho aí. Então, a motivação disso daqui é que a estrutura do universo, estudar a estrutura do universo é a mesma coisa que estudar a cosmologia. Isso está ligado com o estudo do universo como um todo. Para a gente entender o que a gente... Eu vou descrever para vocês as nossas observações, a gente precisa entender um pouco da cosmologia e essas coisas se unem. Porque as coisas acontecem por uma formação. Estou vendo que tem cada vez mais gente do meu público cativo aí atrás. Para vocês aplaudirem, viu, quando eu acabar. Bom, então, a ideia é ver como as estruturas se desenvolvem no universo. Por que isso é importante? Porque isso vai depender da receita do universo. O que tem no universo. Do que o universo é feito. Então, eu vou falar na ordem crescente das estruturas. Eu vou começar falando sobre um pouco genericamente da distribuição de massa no universo. Como é que a gente mede distâncias astragaláticas. Isso eu tenho com certeza que a maioria já sabe aqui. Falar de grupos de galáxias e o grupo local. Aglomerados de galáxias. Superaglomerado, em particular o superaglomerado local. E depois as grandes estruturas. Os filamentos vazios. E finalmente terminar mostrando uma simulação sobre a formação dessas grandes estruturas. Para relacionar isso com cosmologia e com a que a gente observa. Então, onde começa a nossa história? Falando agora sobre distribuição de massa no universo. Ela começa muito tempo atrás. Essa é a observação que a gente faz com ondas eletromagnéticas. mais distante da gente. Então, aqui a gente está olhando o universo quando ele tinha cerca de 400 mil anos. O que vocês estão vendo aqui, que vai do vermelhinho para o laranja, azul claro, azul escuro. Corresponde à variação de temperatura. Mas isso aqui são variações de temperatura. Porque eu observo todo o céu. Isso aqui é um planisfério. A gente observa todo o céu. Aqui a observação é em micro-ondas. Rádio micro-ondas. É a radiação cósmica de fundo. Ela tem uma temperatura média muito bem definida. A gente subtrai essa temperatura média. Daí a gente subtrai efeitos locais. Movimento da Terra, movimento do sistema solar, etc. E sobra ainda uma pequena granularidade no universo. De temperaturas. Temperaturas maiores, temperaturas menores. E qual que é o interesse dessas temperaturas? É que a variação de temperatura... A variação de temperatura está diretamente ligada com a variação de densidade. Então quando a gente faz um mapa de temperatura da radiação cósmica de fundo, desse jeito aqui, basicamente a gente está vendo variação de densidade. É uma variação de densidade muito pequena. Aqui a gente está falando de uma variação relativa, delta T sobre T, ou delta Rho sobre Rho, da ordem de 10 a menos 5. Então é extremamente liso o universo quando ele tem 400 mil anos. Mas não é 100% liso. Ele tem irregularidades. E são essas irregularidades que vão se desenvolver ao longo de 13,7 bilhões de anos e formar o que a gente observa hoje. Então isso daqui, de novo, é um plano esfério. É toda a esfera celeste. Cada pontinho aqui corresponde a uma galáxia observada. Aqui no caso são observações do infravermelho. A observação do infravermelho tem uma vantagem que a gente consegue ver um pouquinho melhor através da Via Láctea. Aqui no Sistema Solar a gente está dentro de um disco de estrelas, com muita poeira, muito gás. E quando a gente olha na direção da Via Láctea é muito difícil ver através dela, ver além dela. Então a Via Láctea aqui, no caso, está representada por essa faixa azul. Vocês estão vendo aqui? Ops. Aqui. Aqui é a parte central da Via Láctea, a direção do bojo. Aqui é a direção oposta. E aí, então como eu falei, todas as galáxias que a gente observa no universo relativamente próximo. Isso daqui foi feito com um telescópio pequeno. A gente não está olhando profundamente, não é? Como aquelas imagens do Hubble que a gente vê muito profundo. Mas a gente está vendo esses pontinhos por aí. A gente já, a olho, já dá para notar que tem alguma estrutura aqui na distribuição das galáxias. Tem uma concentração aqui, tem uma espécie de excesso aqui nessa direção, tem um outro aqui, assim por diante. Isso que a gente está vendo, são as galáxias, como eu disse, é como farol. É como luz. Então fazendo uma analogia, é como se a gente olhasse para um planisfério da Terra e observasse isso. Então isso daqui é um mapa bem conhecido, onde a gente tem a Terra à noite. Fotos, imagens da Terra feita à noite. Onde a gente vê, obviamente, aqui vários pontinhos de luz. Que não são galáxias, são as cidades. Cidades têm, obrigado, às vezes, aqui não vai, acho que dá para ver, de vez em quando tem uns mapas melhores que a gente vê até a estação, o poço de petróleo, que ilumina bastante. Mas agora a questão é a seguinte, aqui são luzes, como as galáxias. E a gente está interessado na massa, a matéria que interessa para a gente. A matéria que está ligada com a teoria da cosmologia, com a evolução do universo. E se a gente fizer esse exercício aqui na Terra, a gente vê que as luzes não estão mostrando todas as massas de Terra. Existe uma diferença. Por exemplo, olhando aqui, parece que tem um vazio aqui, não tem nada aqui embaixo. Peraí, cadê? Volta. Estou puxando, estou puxando. É bem sensível isso, né? Então, tem vazio aqui, não tem nada aqui em cima, não tem nada aqui embaixo, mas quando a gente olha aqui, tem. Então, a gente não pode confiar cegamente de que onde eu vejo galáxias, eu estou vendo matéria, massa. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é uma coisa que tem que ser testada depois. Eu não vou entrar muito nessa discussão, mas felizmente, aparentemente, a luz das galáxias, de fato, traça a matéria, a distribuição de matéria pelo universo. Então, a gente vai usar as galáxias como traçador de massa pelo universo. Aí, a gente precisa de um retrato do universo em três dimensões. A gente quer saber como as galáxias se distribuem no volume, não só projetado no plano do céu. Aí, a gente vai usar o método que se usa, aqui, que é baseado na lei de Hubble, que a gente hoje em dia está chamando de Hubble-Lemaître, porque foi o Lemaître, dois anos antes, que descobriu a lei de Hubble. Então, a constante continua sendo chamada de constante de Hubble. E essa é uma relação bem simples, que diz que a velocidade com que os objetos se afastam da gente, eu estou supondo aqui que se todo mundo está de acordo, o universo está em expansão, os objetos estão se afastando da gente, é diretamente proporcional à distância. Então, é uma relação linear. Aqui, a figurinha do Hubble, de 1929, quando essa relação fica muito popular, se torna muito popular. Ele mesmo não interpretou isso como uma expansão do universo, mas, eventualmente, a maioria das pessoas interpretaram isso como expansão do universo e hoje há o consenso de que, quando você aumenta a distância, aumenta a velocidade e isso daqui está refletindo a expansão do universo. Então, bom, isso daqui como é que a gente faz? Se eu achar aqui, com muita calma, a gente mede o desvio para o vermelho dos objetos, a gente tem que fazer espectroscopia. Então, o que acontece? Quando a gente tem um objeto em repouso, ele tem um certo espectro, à medida que esse objeto tem uma velocidade maior se afastando da gente, esse espectro vai indo para o lado vermelho do espectro. A gente mede quanto que isso daqui se deslocou. Isso daqui é o famoso redshift, desvio para o vermelho, multiplicado pela velocidade da luz da velocidade. A gente põe a velocidade aqui. Aqui está o truco meio difícil, tem que conhecer essa constante. Mas isso hoje é mais ou menos bem definido. E pegando a velocidade e dividindo pela constante de Hubble, que está aqui, a gente tem a distância. Se as unidades estiverem certas, tem a distância direta em megaparsec. Então, aí é um jeito relativamente rápido. Hoje em dia a gente consegue fazer isso. Isso foi feito já para milhões, literalmente, de galáxias. E a gente consegue medir, assim, mapear essa distribuição pelo universo. Então, a gente vive, hoje a gente já sabe, faz quase 100 anos que a gente entende que a gente vive num universo de galáxias. As galáxias são objetos extragalácticos, obviamente. Estão distribuídos por todo o universo, por um volume. Hoje, as galáxias mais distantes, com o redshift confirmado, está por volta de 8. Então, o redshift 8 corresponde a 9 gigaparsecs ou que a luz foi emitida 12,8 bilhões de anos atrás. Ou seja, a luz desses objetos mais distantes estão viajando na nossa direção por um tempo quase muito próximo da idade do universo. Esses objetos tinham 1 bilhão de anos, se tanto, quando a luz começou a se propagar e chegou até a gente hoje. Bom, aí, para a formação de estrutura, vai ter dois, vamos dizer, dois atores principais. Um deles é a gravitação. A força da gravidade, ela é atrativa, sempre atrativa e de longo alcance. Então, isso daqui vai tender, essa força aqui, a atração gravitacional, vai fazer com que a massa tende a se juntar. A massa junte uma com a outra. Por outro lado, a gente tem a própria expansão do universo. A expansão do universo age de forma contrária. Ela afasta as coisas. Quando essa expansão é importante, objetos distantes, a tendência é separar, levar para longe a matéria. Então, a gente tem esses dois fenômenos e existe um ponto onde elas meio que se equilibram, vamos dizer, entre aspas. A partir de uma certa distância, até uma certa distância, a gravitação ganha. A gravitação vai ganhar da expansão e as coisas vão se juntar. A partir de uma distância maior, de uma escala maior, é a expansão do universo que ganha e a matéria é afastada. Essa escala depende um pouco dos detalhes do que existe no universo e é alguma coisa que deve ser em torno de 10 a 20 megaparsecs. O que está dentro disso daqui vai, no futuro, acabar se juntando. O que está mais do que isso hoje, provavelmente vai se separar se a nossa ideia de universo é a ideia que a gente aceita hoje em dia. Aqui, então, como eu disse, em escalas pequenas, a matéria se junta. Então, a gente tem as próprias galáxias, que são objetos que se formaram em algum momento lá no universo no passado, mas essa formação é hierárquica. Ela começa das pequenas escalas e vai continuando, então, até, pelo menos, as escalas de megaparsec. E aqui a gente tem, então, o nosso primeiro objeto, que são os grupos de galáxias. São quando nós observamos várias galáxias muito próximas. Essas galáxias, quando a gente analisa direitinho, vê a velocidade, tenta medir bem a posição delas, a gente pode concluir que em vários casos, muitos casos, formam sistemas gravitacionalmente ligados de fato. Eu digo isso porque quando a gente observa no céu, se a gente só pega uma imagem, como essa daqui, não é óbvio que tem uma, duas, três, quatro galáxias aqui, não é óbvio que elas estejam todas numa região próxima no universo. Pode ser um efeito de projeção. Pode ser que tenha uma delas que está simplesmente passando lá atrás e saiu na foto. Ela não está realmente ligada gravitacionalmente. e isso acontece frequentemente. Mas, mais frequentemente ainda, a gente observa de fato grupos ligados gravitacionalmente. Então, esses grupos aqui, a gente costuma definir entre sistemas que têm de 10 a 12, algumas poucas galáxias brilhantes, até 10 a 14 massas solares, quando a gente tem várias dezenas de galáxias próximas. A maior parte das galáxias no universo vai estar associada de alguma forma ou com uma galáxia vizinha ou num grupo ou numa estrutura um pouquinho maior que eu vou falar daqui a pouco. A Via Láctea não é uma exceção. Nós estamos, a Via Láctea, a galáxia onde está o sistema solar, está aqui, pertence a um grupo que a gente chama de grupo local. Nesse grupo local tem, então, a Via Láctea aqui, tem as nuvens de Magalhães aqui, a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães e mais um punhado de galáxias anãs. Galáxias muito difíceis de serem observadas, o brilho superficial é muito baixo, então, tem pouco contraste com o céu. Além disso, elas estão relativamente próximas, então, elas aparecem muito grandes na esfera celeste, o que também dificulta a detecção desses objetos. Um pouco mais distante aqui, cerca de 750 kiloparsecs, a gente encontra M31, galáxia de Andrômeda, o M vem do catálogo de um francês, que foi, deve ter sido o primeiro a catalogar objetos difusos, na época que chamavam nebulosas, né, ou nébulas. Então, o Messier tem, o M vem do sobrenome dele, Messier, 31, o 31º objeto do catálogo. Próximo de Andrômeda, a gente tem uma outra, que é uma galáxia espiral como a nossa, parecida com a nossa. Aqui tem uma outra galáxia espiral próxima de Andrômeda, que é M33, está na constelação do Triângulo, também chamada de catavento, porque tem os braços bem abertos, como um catavento. Essa é uma galáxia espiral, mas bem menor do que Andrômeda, tem mais ou menos um décimo da massa de Andrômeda, e está aqui próxima. Várias galáxias anãs também aqui, próximas de Andrômeda, e algumas outras galáxias anãs desgarradas no meio aqui do grupo local. Então, o grupo local, hoje a gente conhece cerca de 60 galáxias, a gente não tem nem certeza quanto que a gente conhece, porque tem alguns objetos que são tão difusos, tão difíceis de observar e de identificar, que há uma dúvida. Tem gente que diz, não, é uma galáxia vizinha da Via Láctea. Outros falam, não, não, isso daí é só um pouco de estrela do halo da nossa galáxia. Então, há controvérsia em alguns objetos. Mas com certeza a gente conhece mais do que 50 galáxias bem definidas no grupo local, pode ser até 60, e provavelmente vai ter muito mais, por causa da dificuldade que eu falei para vocês de observar no plano da Via Láctea. Deve ter muita galáxia escondida por aí também. O diâmetro aqui do grupo local tem 2,4 megaparsecs, já mais radoável, 8 milhões de anos-luz, uma massa total de 3 vezes 10 a 12 massas solares, que basicamente é a soma da massa da Via Láctea e da galáxia de Andrômeda, que são as duas galáxias de maior massa e que dominam o grupo local dinamicamente. Passando por uma escala maior, a gente tem os aglomerados de galáxias. A gente muda de nome e a gente vai tratar dos objetos que têm entre 10 a 14, a 10 a 15 massas solares, pouco, 5, 10 a 15 massas solares, não mais do que isso. O diâmetro é um pouco maior do que o dos grupos, naturalmente, tem de 10 a 16 milhões de anos-luz, e eles contêm entre centenas a milhares de galáxias brilhantes. Só que são objetos relativamente raros, não são tão frequentes quanto os grupos. Os grupos têm de monte por aí, o aglomerado já tem um pouco menos. Então, se a gente pegar um censo de todas as galáxias do Universo, cerca de 7% vão se encontrar nessas estruturas maiores aqui, que são os aglomerados de galáxias. Aqui é um aglomerado meio que típico até, tem uma galáxia elítica gigante nessa posição aqui. Bom, não é tão típico assim, na verdade, isso daqui, porque tem uma segunda galáxia gigante elítica aqui. Todas essas bolinhas laranjas fazem parte do aglomerado. Então, aqui a gente encontra facilmente centenas de galáxias a olhos. Se quiser com cuidado, pode chegar a mais de mil. Tem uma bela galáxia espiral aqui também, que deve fazer parte do grupo. Vocês vão notar que são poucas as galáxias espirais. Nessas estruturas é muito mais fácil encontrar galáxias elíticas do que espirais. E é claro que tem essas coisinhas aqui. Você sabe o que é isso daqui? É uma estrela. Mas é uma estrela aqui da nossa Via Láctea. Está simplesmente na frente. Está na frente da foto. Então, essa é uma estrela próxima. Tem outras aqui no campo. Tem uma outra aqui. São estrelas da Via Láctea. Aqui tem poucas estrelas, porque esse objeto em particular está longe da Via Láctea. À medida que a gente vai se aproximando do plano da Via Láctea, o número de estrelas aumenta e aí vira uma dor de cabeça de separar o que são estrelas e o que são galáxias. Nesse caso aqui é relativamente fácil. Esses aglomerados são interessantes porque eles já são grandes o suficiente para serem o que a gente chama de uma amostra honesta do universo, da composição do universo. Então, a gente pode olhar para um aglomerado rico e dizer do que ele é feito, o que constitui um aglomerado de galáxias. A primeira coisa que a gente vê e historicamente foi o que a gente usou para identificar são as galáxias. Então, as bolinhas laranjas aqui, aqui é como é um aglomerado mais distante, essa imagem não está das melhores, mas tem uma elítica gigante aqui, tem uma outra elítica gigante aqui, tem outras elíticas aqui no meio do caminho, tem algumas estrelas da Via Láctea. Esquece as estrelas da Via Láctea, vamos ver só as galáxias do aglomerado. A gente pode somar a luminosidade delas todas, a partir da luminosidade, estimar de uma forma educada a massa total que estão nessas galáxias e a gente chega à conclusão de que da massa total de um aglomerado, só 2% está nessa forma de galáxias. Eu pus estrelas porque basicamente a massa que a gente vê da luz vem das estrelas. a gente pode acrescentar um pouquinho mais, se a gente fizesse uma imagem profunda, veria que pode haver aqui um envelope estendido em torno dessas galáxias maiores, você tem estrelas espalhadas pelo aglomerado, mas se a gente somar tudo, e daí soma também, aproveita para somar o gás, poeira, tudo que possa emitir radiação eletromagnética ligada às galáxias, a gente não vai passar muito de 2%. Então aí a gente fala assim, poxa, está faltando um bocado de coisa, né? Aí a gente passa a observar em raio-x, como essa imagem aqui embaixo. Isso aqui é uma imagem em raio-x, o que a gente está vendo aqui é um gás muito quente, a gente está falando de 10 a 100 milhões de Kelvin, e uma densidade muito baixa. 10 a 100 milhões de Kelvin, só para relativizar, é mais quente que o núcleo do Sol. Como isso daqui é muito quente, muito raro efeito, tem um processo de emissão muito eficiente aqui, que é o Brehm-Strahlung, que emite raio-x. Observando essa emissão, a gente pode deduzir a temperatura do gás e a densidade do gás. E sabendo a densidade e a temperatura, a gente pode inferir, através de uma hipótese também educada, que é o equilíbrio hidrostático, a massa que está aqui dentro. A massa não só do gás, como a massa total. A massa do gás, basicamente a gente só vai precisar da densidade do gás e somar em todo o volume. E aí a gente chega a essa conclusão que está aqui já, que vocês já viram, que 13% da massa desse gás, que não está ligado às galáxias, está espalhado pelo aglomerado, 13% da massa do aglomerado está na forma desse gás. Então, o que a gente chama gás intraglomerado. Aqui, então, a gente tem 13 e 2. 15% da massa total estão nas galáxias e nesse gás quente entre as galáxias. E aí, não tem mais o que a gente procurar que imita radiação eletromagnética. E é um problema, porque está faltando 85% aí. Que vão aparecer quando a gente começa a medir a massa, a massa mesmo, a massa total do aglomerado. Essa massa total pode ser medida. Deixa eu ver se eu consegui tirar esse negócio aqui. Ah, volta. Ah, é cíclico. Então, como é que se diz? Condições de contorno cíclica, como se usa em simulação cosmológica. Bom, então isso daqui, no caso, foi feito, baseado nessa imagem, olhando, não as galáxias do aglomerado, mas olhando as galáxias que estão atrás do aglomerado. As galáxias que estão mais distantes atrás do aglomerado tem a luz, a trajetória da luz mudada pela atração do aglomerado. O aglomerado serve como uma lente gravitacional. Fazendo uma análise do efeito de lente gravitacional do aglomerado sobre a luz das galáxias distantes, é possível deduzir a distribuição de massa do aglomerado. Se vocês não estiveram contentes com isso, a gente pode olhar a massa aqui, a distribuição do gás que está emitindo o raio-x, a temperatura e a densidade, fazer uma hipótese de equilíbrio hidrostático e também a gente obtém a distribuição de massa. Na grande maioria dos aglomerados, pelo menos acho que todos que eu já vi, há uma concordância relativamente boa. O que, abrindo parênteses, em extragaláctica concordância boa significa um fator 2, 3, a gente ainda fala opa, acho que não está tão ruim assim. Certo? Se dá um fator 10 de diferença, não, aí é ruim, aí não é concordância. 2 até que a gente é tolerante. Então, é isso daqui que está dominando a massa do aglomerado de galáxias. E como eu falei, isso daqui é uma amostra relativamente grande do aglomerado, do universo. Então, o universo deve ter uma composição parecida com isso. Se a gente for para objetos menores, essa proporção aqui muda um pouco. Mas o que muda mais é aqui. A quantidade de estrelas é a quantidade desse plasma, do gás quente. Quando a gente vai para massas menores, esse número aqui diminui, esse número aqui aumenta. significa que em escalas menores, grupos de galáxias, a formação de estrelas é mais eficiente. E esse gás aqui é mais consumido. Mas essa proporção de matéria, deixa eu mostrar aqui, dessa matéria, que é a matéria bariônica, que é o que a gente vê aqui. Galáxias mais o gás. Aqui é raio-x, aqui é óptico. Essa proporção entre a matéria bariônica e a matéria total, ou a matéria escura, é mais ou menos a mesma. Aqui, um termo de jargão que a gente usa muito é a matéria bariônica. Por quê? Porque a massa dessas coisas que a gente vê, literalmente, pela radiação eletromagnética, é feita de bárions. E bárions são as partículas feitas por três quarks. Então, na natureza, a gente tem duas partículas, uma bem estável e uma relativamente estável, que é o próton e o nêutron. O nêutron fora do núcleo, ele acaba decaindo, mas o nêutron no núcleo, ele é estável, tem uma duração, eu diria, indefinida de tempo de vida. Então, essas partículas estáveis é que dão massa para a matéria que a gente vê, de fato, que a gente enxerga. Então, vamos para uma escala um pouquinho maior. A gente tem os superaglomerados de galáxias. Então, próximo da gente, a gente tem esse aglomerado de vírgo. Aqui é uma imagem que deve ter uns dois, três graus de comprimento aqui. É um aglomerado de galáxias relativamente próximo. Ele está no centro do que a gente costumava chamar de superaglomerado local. Está 55 milhões de anos-luz da gente. Ele é dominado por algumas galáxias elípticas gigantes, mas tem uma boa população de galáxias espirais. E aqui tem uma que ficou famosa aqui, M87. Essa galáxia ficou muito famosa nas últimas semanas, no último mês, porque foi ela que foi observada pelo Event Horizon Telescope e foi o buraco negro supermassivo central dessa galáxia que foi observada, que fizeram uma imagem em rádio. E a gente ainda tem uma escala um pouquinho maior que é o famoso Laniakea. Deixa eu ver se eu consigo pôr o filme enquanto eu falo. Esse Laniakea é uma estrutura, como vocês estão vendo aqui do lado, tem 150 milhões de pársicas. Isso aqui é realmente praticamente o que a gente costuma chamar de volume local, universo local. E ele é descoberto, foi descoberto de forma bem trabalhosa, porque para isso foi necessário medir distâncias e velocidades de milhares de galáxias nesse volume. E medir a distância de uma forma sem usar a lei de Hubble. Medir mais precisamente usando relações, bom, algumas relações que a gente tem, mas que dão um pouco de trabalho para fazer. Custam muito mais em tempos de processamento, telescópio, etc. Vocês viram as flechinhas aqui andando? Porque isso daqui, essas linhas correspondem a linhas de fluxo que é deduzido a partir da posição e velocidade dessas galáxias. E o que é notável aqui é que elas tendem a convergir numa certa região que a gente chama de grande atrator, que seria o centro dessa grande estrutura que é o Laniaquea. Essa curva azulzinha aqui em volta, essa superfície azul aqui em volta, é uma espécie de fronteira. Os objetos que estão dentro dessa fronteira vão tender a fluir na direção do grande atrator. Os objetos que estão fora dessa superfície vão tender a fluir na direção dos outros superaglomerados vizinhos, como o de Perseus Peixes aqui, Coma, Chaplin, e acho que tem Hércules em algum lugar muito longe daí. Então, isso daqui seria a nossa grande vizinhança local, nosso volume local. Bom, voltando aqui para lembrar que a esfera celeste tem um monte de pontinho. Tem um monte de pontinho aqui, cada uma galáxia, então voltando para a distribuição projetada das galáxias pela esfera celeste, a gente vê aquelas estruturas e como eu disse, o interessante seria medir a terceira dimensão. para isso, então, a gente faz, começa a estudar fatias do universo. A gente começa a observar a gente começa a observar fatias do universo, nós estamos aqui no centro, somos observadores aqui, e nessas fatias a gente vai medindo a distância. Nós estamos aqui no centro, ops, nós estamos aqui no centro e a gente vai observando distante da gente e a gente coloca a cada pontinho uma galáxia aqui para tentar fazer uma espécie de tomografia do universo. E a gente vê que as estruturas que a gente já havia projetado no céu se reproduzem também em três dimensões. Filamentos, aparecem também outras coisas interessantes que são esses vazios, são regiões que têm poucas galáxias e essa tendência se confirma quando a gente vai pegando cada vez mais galáxias. Esse daqui, só para ilustrar, são pontinhos, são galáxias que foram tiradas de um survey que é o SDSS, o Sloan Digital Sky Survey. Nessa figura só tem 180 mil galáxias, mas no survey inteiro, que está na 15ª data release, que eles vão soltando os dados aos poucos, essa daqui tem dois anos, a próxima deve ser no fim desse ano, tem mais de 1,23 bilhões de objetos, dos quais 280 milhões de galáxias com coordenada medida e 2 milhões e 500 mil galáxias com velocidade medida, então, que a gente pode mapear em três dimensões. E aqui, então, a gente tem uma fatia deitada aqui no horizonte do Equador Celeste, uma outra aqui embaixo e uma perpendicular aqui em cima. aqui é um volume grande, a gente já está falando de 1 gigaparsak, não é mais aqueles 150 milhões de megaparsaks do lado em Aqueia, mas estamos vendo uma coisa 8 vezes maior, um volume muito maior do que isso, então. E a estrutura que é importante é essa aqui, uma estrutura filamentar, tem regiões mais densas, tem os aglomerados, nessa escala eu estou vendo até super aglomerados e regiões vazias, regiões que têm pouquíssimas galáxias. bom, então esses são os observáveis, agora a gente vai juntar com as condições iniciais que são essas daqui, a observação da radiação cósmica de fundo, que dá como era a distribuição de densidade no universo primordial, no início do universo, como que daqui a gente chega nessa distribuição que a gente observa aqui. para isso a gente precisa saber a composição do universo, então esse é um ingrediente básico, então aqui a gente vai usar o que é observado várias técnicas, tem principalmente no universo energia escura, ai, não está funcionando, energia escura, 70% do universo, quase 30% matéria, dos quais 26% matéria escura e aqui os 4% do que a gente consegue de fato enxergar, ah, obrigado, que é hidrogênio e todos os hélio e os outros elementos da tabela periódica. Então, a gente vai usar isso daqui, isso daqui é interessante, a matéria escura é fundamental nessa receita, porque é a matéria escura que vai fazer com que a matéria se junte, porque a matéria escura é o principal componente, ops, desculpa aí, voltou? É, espera aí, isso daqui é realmente um inferno, bom, eu queria pular aqui porque já estou vendo que a ordem está indo, então, eu vou fazer uma coisa, paciência, eu ia falar de matéria escura quente, matéria escura fria, mas eu vou pular isso, não vou falar sobre o que pode ser a matéria escura, eu vou pular direto para a técnica, como é que a gente faz? A gente vai colocar aqueles ingredientes, matéria escura, energia escura, matéria bariônica, numa simulação, simulação significa representar o universo de uma forma discreta, separa o universo por massa, unidades de massa e resolve as equações de movimento desses pontos, então a gente representa o universo por pontos e segue a evolução disso ao longo do tempo, seguindo simplesmente as leis que a gente conhece, lei da gravitação, por exemplo, mas para o gás também hidrodinâmica e aí que começa a ficar uma área mais cinza, quando a gente começa a ter que falar da interação do gás, o que o gás faz, que a gente chama, o pessoal chama na literatura de gastrofísica, astrofísica do gás, porque aí são interações muito complexas, que envolvem formação estelar, explosão de supernova, queda de matéria em buraco negro supermassivo e a retroalimentação, o feedback, que fornece energia para o gás, enriquecimento de metais, efeitos do campo magnético, várias coisas. Então a gente faz o possível. Na primeira aproximação, a gente tem essa simulação aqui, deixa eu parar ela para poder explicar antes dela começar. A gente tem uma simulação aqui que é a mais simples possível, que é só matéria. A gente só coloca a matéria, só vai tratar da gravitação. Aqui é uma região esférica do universo que a gente deixa evoluir por um certo tempo o reloginho lá em cima é o redshift. Então o redshift 20 aqui significa bem lá no passado, quando chegar em zero é o presente. E a gente vai ver como é que essa estrutura evolui. As condições iniciais são baseadas na radiação cósmica de fundo que a gente observa. Então no início essa esfera é praticamente homogênea, mas à medida que o tempo vai passando, está expandindo, as regiões mais densas começam a se juntar, colapsar. a gente vê a formação dessas bolinhas aqui de matéria que a gente chama de halos de matéria escura. No caso matéria escura porque principalmente o que tem aqui. Aqui vocês viram que já formou uma estrutura filamentária porque esse colapso da matéria não é completamente, a distribuição não é completamente simétrica, tem regiões privilegiadas, então acaba formando ou uma panqueca, como se diz, ou um filamento. E na região central formou aqui uma galáxia gigante. Muito bem, essa é uma coisa simplista que já dá uns resultados próximos do que a gente costuma observar. Aí a gente pode passar para uma simulação mais sofisticada. Aqui tem matéria escura, mas tem matéria bariônica normal. Aqui a gente está vendo a matéria escura só, aqui a gente está vendo o gás. A cor aqui é dada, é proporcional à temperatura do gás. E aí já está levando em conta, em parte, tudo aquilo que eu tinha dito. a gravitação, hidrodinâmica e a formação estelar, a reação de, o efeito de buracos negros supermassivos, núcleos ativos de galáxias. Aqui está o reloginho do redshift, aqui está a massa que está se formando, as estrelas vão se formando, e aqui o tempo desde o Big Bang, desde o começo, 2,9, 2,3 bilhões de anos. Aqui a gente está em uma fase que os filamentos começam a estar bem definidos, alguns alos de matéria escura já estão bem formados, e a gente vê aqui o efeito desse feedback tanto de formação estelar quanto de núcleos ativos, que expulsam o gás de algumas galáxias e jogam esse gás quente para o meio extragaláctico. Algumas bolinhas, vocês podem notar aqui, são bem azuis, esse é o gás que esfriou bastante e vai formar o que hoje a gente vai identificar com galáxias espirais. Aqui, onde tem a maior atividade e está expulsando todo esse gás, vai matar a formação estelar nesses lugares, porque se você joga fora o gás não tem mais estrelas se formando. Esses objetos, hoje, a gente identifica como galáxias elíticas. E aí, vai evoluindo. Então, aqui o universo já está com oito e meio bilhões de anos, já passou mais da metade da vida, a gente tem a estrutura bem filamentar. aqui vocês estão reparando que vocês não estão vendo a expansão do universo, porque na maior parte das simulações, a gente tira fora a expansão, a gente meio que, bom, meio não, a gente trabalha num sistema de coordenadas que expande junto com o universo. Então, a expansão desaparece e a gente só vê os efeitos de gravitação, de hidrodinâmica, assim por diante, mas fatora de fora a expansão do universo. Bom, aqui o universo já está ficando quase com a idade atual, 12 grunzianos é logo aí. Ainda tem um pouco de feedback, mas está diminuindo sensivelmente. Tem um monte de gás quente entre as galáxias aqui e as bolinhas azuis, aqui são algumas das galáxias que ainda estão formando estrelas. Essa é uma simulação muito grande que foi feita e que mostrou para a gente que se a gente pegar essa simulação e transformar ela num observável, a gente pode comparar a distribuição das galáxias com a simulação. Aqui a simulação. Aqui então eu tenho esses diagramas de cone que eu tinha mostrado para vocês, cada pontinho é uma galáxia, que tem observação e simulação. No caso, esses azuis são observados, esses em vermelho são tirados da simulação. E comparando, a gente vê que as estruturas são muito semelhantes que se observam. Ou seja, com a receita que a gente tem do universo, aparentemente a gente reproduz muito bem essas estruturas em grande escala. Porém, quando a gente começa a olhar em escalas menores, então, essa aqui é uma outra simulação ainda mais recente, simulação ilustres, isso daqui é um trabalho que foi publicado em 2017, 2018. O que a gente vê aqui, em primeiro lugar, essa estrutura filamentar que a gente observa nas galáxias, aliás, essa estrutura filamentar que dá o nome do seminário aqui, da teia cósmica, que é um termo muito utilizado, funciona relativamente bem. O desafio agora é olhar nessa teia cósmica esses pontinhos aqui. Está vendo? Tem um outro pontinho aqui. Esses pontinhos aqui estão aumentados aqui, aqui e aqui. Os aqui, vocês olham aqui e vão falar assim, nossa, parece foto de galáxia. Eu olho isso e falo assim, nossa, parece foto de galáxia. Aqui também, aqui também. Só que não são. Na verdade, são objetos simulados. Nessa simulação, não só formaram essas grandes estruturas, aqui a gente vai ver grupos de galáxias, mas não aglomerados porque o volume é relativamente pequeno, mas olhando nas menores escalas, a gente vê objetos muito semelhantes com o que a gente observa na natureza. Muito semelhante não significa idêntico e nem significa que não há problemas. Quando você olha aqui, por exemplo, em alguns casos, como esse daqui, tem uma grande quantidade de pequenos alos de matéria aqui. Quando a gente faz essas simulações, esse é um probleminha que acontece que ainda não está 100% resolvido. O grupo local, como eu falei, tem cerca de 60 galáxias conhecidas, talvez tenha mais tantas escondidas por aí, cento e tantas galáxias que a gente vai conseguir medir. Mas quando a gente faz uma simulação numérica desse tipo aqui, aparecem milhares de alos de matéria escura. Então, qual que é o problema? Ou a matéria escura que a gente está usando, nossas hipóteses estão erradas, então está formando alos de matéria escura demais, ou nem toda ala de matéria escura é uma galáxia. Só alguns alos de matéria escura vão de fato se tornar uma galáxia tal como a gente chama. Nesse segundo caso, o problema estaria mais no nosso entendimento da interação da matéria bariônica com formação estelar, com campo magnético, com todos esses fenômenos que a gente ainda não consegue fazer a partir de primeiros princípios, mas a gente faz usando algumas receitas. E cada grupo de pesquisa aqui nesse planeta tem a sua receita e tem resultados um pouquinho diferentes. Então existe ainda uma certa tensão entre essas teorias. E para terminar, só para mostrar aqui, isso daqui são formas que a gente tem para analisar a tal da teia cósmica. Então isso daqui, esses gráficos aqui são baseados na distribuição espacial de galáxias que a gente observa e as pessoas aqui tentam procurar algoritmos, metodologias para definir essa teia cósmica. Então tem aqui no caso dois exemplos, friend of friends e amigo dos amigos, que parece o nome de facção, mas aqui é uma metodologia. E um outro método que chama o vizinho mais próximo. E variando com os parâmetros, a gente tem umas variações aqui de como se ligam essas galáxias e como a gente pode definir essa teia cósmica. e o interesse de testar essas metodologias aqui é que depois a gente pode comparar a mesma coisa com simulações e ver se o acordo é só um acordo superficial ou realmente é um acordo muito bom. E com isso tentar resolver alguns problemas que faltam. Como eu falei dos satélites da Via Láctea que parece que não tem tanto quanto predito no cenário padrão de cosmologia. Tentar descobrir talvez a natureza da matéria escura, a natureza da energia escura. esse estudo é sensível à natureza desses objetos, dessas componentes então a gente deve tirar alguma conclusão no futuro sobre isso baseada nesses estudos da estrutura do universo em grande escala da teia cósmica. E terminando aqui eu agradeço a atenção. Perguntas? Olá, eu queria perguntar sobre o método que você falou de medir distâncias para além da lei de Hubble como ele é mais ou menos. Tem vários, né? Mas basicamente o que a gente faz é procurar uma vela padrão ou mais raramente uma régua padrão. Vela padrão é um objeto que você conhece a luminosidade intrínseca. E conhecendo a luminosidade intrínseca o que a gente observa é o brilho. E tem uma relação entre luminosidade e brilho que depende diretamente da distância. A luminosidade vai ser 4π distância ao quadrado vezes o brilho o fluxo que você observa. Então o truque é o fluxo se medir diretamente. Você faz o imaginamento e você tem o fluxo. É ter a luminosidade. Então alguns métodos por exemplo o mais clássico é das estrelas efeidas. São estrelas variáveis que vão pulsando e essa pulsação das estrelas está diretamente ligada com a luminosidade da estrela. Então galáxias que pulsam devagar tem uma luminosidade maior. As que pulsam mais rápido tem uma luminosidade menor. E essa relação foi descoberta lá no começo do século XX pela Henriette Leavitt e foi calibrada foi observada as estrelas lá da pequena ou grande nuvem de Magalhães mas aqui perto calibrou uma relação que medindo o período de variação de pulsação da estrela você tinha a luminosidade. Daí pegando a luminosidade e o fluxo você tinha a distância. Outro método são as supernovas. Supernova tipo 1A. Supernova tipo 1A é um sistema binário de estrelas você tem uma anã branca essa anã branca está muito perto da estrela primária mais brilhante essa estrela primária está com uma atmosfera bem expandida a matéria dessa estrela maior cai na anã branca vai aumentando a massa da anã branca até chegar no limite que é o chamado limite de Chandra Seca e quando chega nesse limite a estrela tem uma reação termonuclear que destrói a estrela inteira isso daí é uma explosão muito forte e que a gente chama de supernova como é muita energia que é liberada a gente observa essa explosão até distâncias muito grandes e apesar de ter muita discussão na área empiricamente a gente vê que a luminosidade das supernovas é mais ou menos a mesma sempre eu não sou especialista na área então acredito que é porque o mecanismo é um mecanismo muito bem regulado que é você pôr matéria numa anã branca ela explode e numa massa relativamente bem definida agora quem estuda a anã branca e quem estuda essas supernovas diz que não é nada disso que a gente não entende nada e nem devia estar usando isso mas assim como já disseram no passado às vezes a gente tem uma mágica um voodoo lá que funciona e funciona o fato é que funciona então é uma vela padrão que a gente vê muito longe então isso aí também é um outro método muito bom e daí tem outros também que eu não vou falar tem relação com tudo de ficha plano fundamental tem outras relações também que envolvem galáxias que são usadas mas isso é fundamental quando a gente quer fazer um mapeamento preciso da posição das galáxias próximas e principalmente separar porque uma galáxia tem duas componentes de velocidade basicamente uma por causa da expansão do universo e a outra por causa de perturbações gravitacionais a galáxia é atraída por uma outra todo mundo está se atraindo então isso induz uma certa velocidade então uma dada galáxia vai ter uma componente de velocidade que ela está indo na direção de onde tem mais densidade mas uma outra que é cosmológica a lei de Hubble só fala da velocidade cosmológica e às vezes a gente quer separar as duas para fazer o Laniaquea lá descobriu o Laniaquea teve que separar isso e pegar só o que a gente chama de componente peculiar de velocidade que dá a direção de onde tem a densidade então por isso que é importante ter essa técnica separada sem contar que é claro quando você quer medir a lei a constante de Hubble você precisa fazer isso também senão vira um círculo vicioso mas uma vez que você tem a constante de Hubble e você está interessado realmente em uma distribuição em grande escala para lá de 100 megaparsecs bom a gente faz isso até em escalas menores mas idealmente para lá de 100 megaparsecs daí a gente usa a lei de Hubble mesmo porque a componente cosmológica da velocidade vai ser muito maior que a velocidade peculiar a velocidade peculiar não vai passar de uns 600 km por segundo enquanto que a velocidade cosmológica vai aumentando 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 e para muitos milhares de km por segundo tem lá atrás boa tarde boa tarde gostaria de apelar um pouco para a sua memória você falou da questão do caso de Lemaitre da atribuição da lei de Hubble a ele eu gostaria de saber quem faz essa discussão atualmente e no caso onde ele indica que Lemaitre fez essa essa é uma discussão que ganhou um certo volume bem recentemente mas já é uma coisa que já havia sido comentada e a história é interessante é uma história que envolve até conspiração o que será que aconteceu porque assim o Jorge Lemaitre era um belga um padre belga e que estudava cosmologia e em 1927 o que ele fez ele publicou um artigo onde ele basicamente descreveu a lei de Hubble só que foi pela parte teórica ele pegou a teoria da relatividade geral achou algumas soluções umas soluções indicavam o universo em expansão que é uma das soluções naturais da relatividade geral e ele falou assim olha pegando algumas velocidades de galáxias que já estavam publicadas algumas estimativas grosseiras de distância ele via que tinha uma correlação então ele apontou para essa correlação mas ele estava mais interessado na teoria dizendo que o universo expande daí ele também sugeriu que se a gente fizesse voltasse para o passado extrapolasse para o passado isso daí o universo estaria numa singularidade então teria o tal do ponto inicial do universo e ficou por isso e essa publicação não teve um alcance muito grande porque foi escrito em francês na bélgica numa revista não de grande alcance eu estou pensando em falar alguma coisa mas acho que não vou falar e o que aconteceu dois anos depois não eu vou falar assim é um pouco como se o Lemaitre se fosse aqui no Brasil se em 1920 tivesse já astronomia profissional tivesse publicado esse artigo no boletim da SAB da Sociedade Astronômica Brasileira que publica coisas interessantes um monte de coisa interessante só que um alcance muito limitado aí a gente tem que reconhecer que o boletim da SAB não é lido universalmente é mais ou menos esse o equivalente que eu queria fazer é que a gente tem um sócio fundador da SAB aqui eu fico meio assim sem graça mas enfim voltando à história dois anos depois o Hubble publica a mesma coisa o Hubble é um cara observacional ele vai pelo lado da observação ele mede um monte de ser feita nas galáxias vizinhas mede distância começa a publicar uma série de artigos e ele publica no Astrophysical Journal que é um artigo que tem muito mais impacto que a revista belga e aí sim chama atenção para isso para a expansão do universo e ele não era um cara exatamente modesto ele não ligava de receber as glórias enquanto que o Lemaitre era um cara discreto low profile como se diz hoje em dia alguns anos depois as pessoas ficaram sabendo do trabalho do Lemaitre e fizeram uma tradução traduziram para o inglês e publicaram na revista inglesa na Monthly Notes of the Royal Astronomical Society e publicaram lá só que curiosamente nessa tradução foi omitido alguns trechos do artigo original e sumiu um pouco a referência à proporcionalidade à constante de Hubble e o pessoal deixou assim o Lemaitre deixou a coisa assim o Hubble também não se importou de ganhar o nome da lei da constante e a coisa foi décadas depois algumas pessoas começaram a resgatar essa história e mostrar que olha o Lemaitre tinha feito isso e tinha feito principalmente a comunidade francófona fazia isso os franceses belgas e daí a coisa começou a ser levada lá na para a União Astronômica Internacional que teoricamente legisla sobre assuntos de astronomia e foi nessa última reunião foi na última acho que foi na última que o assunto foi para a Assembleia e falaram olha a gente chama de lei de Hubble mas o Lemaitre descobriu isso dois anos antes corrigia um erro histórico blá 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 e aí acabaram votando fizeram uma consulta para todo mundo todo mundo membro da IAU e pelo que eu entendi foi votado e aprovado que a gente é uma recomendação a IAU não pode obrigar ninguém a fazer isso mas é uma recomendação de que a gente passe a chamar lei de Hubble Lemaitre ou Lemaitre Hubble agora não lembro a ordem mas usando o nome do Lemaitre também e é isso é como a radiação cósmica de fundo se fala assim foi descoberta por Penzers e Wilson em 64 na verdade já tinha observação da radiação cósmica de fundo nos anos 40, 50 pela transição de umas linhas espectrais o problema é que a pessoa até escreveu no artigo que parece que tem um fundo de radiação de fótons que excita tal linha e deve estar em uma temperatura lá por volta dos 5 Kelvin temperatura bem baixa e a coisa ficou lá a vantagem do Penzers e Wilson é que eles contactaram o grupo de cosmologia de Princeton e eles publicaram dois artigos um do lado do outro na PJ no Astrophysical Journal falando da observação e dando a explicação da cosmologia e daí aquela explosão e deu o prêmio Nobel não para os cosmólogos teóricos mas para quem mediu por acaso a radiação cósmica de fundo quer perguntar? não foi combinado viu? minha aluna você mencionou que o Lina Kea tem 150 megaparsecs mas que a distância de equilíbrio entre expansão e agrupamento gravitacional é de 10 a 20 megaparsecs como que se junta as coisas? porque isso é a coisa do momento de agora é que quando eu falo do ganhar em 20 megaparsecs significa que as coisas que estão no raio de 20 megaparsecs da gente que é basicamente o grupo local mais uns grupinhos e o aglomerado de Virgo esses aí a gente espera que no futuro vão acabar juntos mesmo mas o que está além por exemplo tem o aglomerado de Fornax um pouco mais distante tem outros grupos esses hoje estão fazendo parte desse Lania Kea mas esse Lania Kea vai começar a perder membros pelas bordas com a expansão do universo então num futuro distante a gente vai ter a estrutura de 20 megaparsecs unida e o resto foi embora hoje a gente ainda tem essa região de 150 megaparsecs com esse fluxo que a gente detecta mas isso aí vai sumir com o tempo deve sumir com o tempo a gente vê isso por quê? porque o universo não está expandindo a forma como o universo expandiu até hoje vai ser muito diferente da forma que ele vai expandir no futuro no passado o que faz bom então cosmologia a expansão do universo é ditada por duas coisas então energia escura e matéria escura a contribuição da energia escura é causar uma uma expansão acelerada ela tem uma pressão negativa pressão negativa que corresponde a uma massa negativa isso é feio de falar perto da física mas é se fosse uma gravidade que empurra essa é a energia escura e a matéria não a matéria atrai só atrai mesmo no passado quando o universo era mais compacto a contribuição de matéria naquela lembra eu mostrei um diagrama de como é que chama de pizza lá que tinha energia escura 70% matéria escura 26% matéria normal 4% então aquela distribuição ela varia com o tempo porque a densidade de cada componente do universo varia de forma diferente então a energia escura tem uma variação de densidade que é nada a densidade de energia escura é sempre a mesma isso no modelo mais simples a densidade de matéria varia surpreendentemente com o inverso do volume se aumenta o volume diminui a densidade e a radiação ou qualquer coisa que seja relativístico diminui de uma forma proporcional ao volume e mais uma vez mais uma unidade de comprimento então se eu pensar em termos de de uma régua do universo a energia escura não depende disso é sempre a mesma a matéria depende com o inverso do cubo dessa régua e a radiação com o inverso desse comprimento a quarta potência isso faz com que no passado se a gente começa a ir para trás a densidade relativa de energia escura é desprezível quem ganha é a matéria mas se a gente for mais para trás ainda quem vai ganhar é a radiação então o universo passa por fases em que quem dominava o budget aqui o conteúdo do universo era a radiação depois passou a ser matéria e agora a gente está em uma fase de transição indo para a energia escura então o comportamento dinâmico do universo está mudando se não tivesse essa energia escura provavelmente todos esses 150 milhões de megaparsecs acabariam juntos mesmo mas como agora a gente está indo para a fase da energia escura e essa aceleração vai aumentar ela vai ser desintegrada literalmente de fora para dentro mais perguntas? eu tenho uma pergunta tem uma pergunta? ótimo naquela simulação que aparecia a matéria e o gás o gás assim o que deu a entender que digamos assim a maior como é que o gás é jetado o gás é cuspido para fora das galáquias a maior a maior parte desse processo já aconteceu já e existe uma estimativa de quando deve acabar esse gás quando deve acabar? boa pergunta já acho que vai demorar porque imagino que sim essa é uma pergunta meio complicadinha porque o que acontece? como é que esse gás pode ser consumido? como é que esse gás acaba? ele vai acabar quando ou ele cai num buraco negro daí ele passa o horizonte de eventos e não vai mais não vai ser mais um player aqui no universo se ele forma estrela e essa estrela termina como uma anã branca ou uma parte estrela de nêutrons o que tiver anã branca estrela de nêutrons ou buraco negro estelar também já era não vai voltar mais então tem uma parcela do gás que vai reciclando sempre e é uma boa pergunta não sei não tenho nem ideia mas deve demorar um bocado isso ainda bastante tipo muito tempo era mais pra saber se alguém já e ainda mais você tem assim o gás extra galáctico ele tá é muito quente é muito rarefeito e o tempo de resfriamento do gás é muito grande ele demora pra resfriar e se ele demora pra resfriar então ele vai ficar lá ele não vai ser consumido mas eventualmente e quando a gente fala eventualmente são trilhões de anos 10 a 13 anos aí vai gastando mesmo ele acaba caindo em algum lugar porque uma vez que ele é perdido é perdido e não tem como você gerar gás novo principalmente no futuro sim na hora que você falou da massa da galáxia e que é observável que seria através das estrelas imagino que também tenha de algum buraco negro desgarrado e aí não dá pra como ele não é visível não remite nada como é que é calculado isso aí ele desaparece não então a massa que a gente vê então de fato é baseado no que a gente vê então pode ser luz que é das estrelas pode ser em rádio que é o hidrogênio neutro pode ser em rádio também que são moléculas no infravermelho a gente vê poeira em raio-x a gente vê a coroa a corona de gás quente que tiver em volta da galáxia se tiver isso a gente mete agora os cadáveres de estrela buraco negro estrela de neutro se tiver muito sozinha buraco negro se tiver sozinho a gente não vê aí na verdade a gente contabilizaria isso como matéria escura apesar de a gente até pode ser mas se bem que os estelares não vão ser é matéria bariônica quase que certamente mas a gente acaba contabilizando como matéria escura a questão é que a fração disso é muito pequena em relação a massa total então a gente não liga muito para essa discrepância mas de fato tem uma parte da matéria bariônica que entra na verdade a gente até faz sim porque a correção a passagem de luminosidade para a matéria envolve uma constante que tem o nome bem original de razão massa luminosidade e nessa razão massa luminosidade cabe um pouco de tudo então a gente pode colocar um fatorzinho a mais para levar em conta os restos de formação estelar de evolução estelar então dá para fazer isso sim mas vai ter uma incerteza e a massa é muito pequena o maior buraco negro maior buraco negro que a gente tem na nossa galáxia está lá no centro tem uns 4 milhões de massas solares só comparado com uma massa de 10 a 12 massas solares total é muito pouco mesmo se esquecer a matéria escura ainda assim é uma massa muito pequena em relação a massa das estrelas do conjunto das estrelas eu tenho uma pergunta professor é tenho muitas eu também você tem as observações dos filamentos de todas as estruturas sim e depois faz as simulações e compara essas estruturas exatamente agora uma pergunta a estrutura que você observa observa a diferente rétiva então é luz que está chegando a diferente tempo são camadas de cebola a diferentes tempos agora quando você observa a simulação está olhando todo o universo de fora não necessariamente porque não na verdade não como é essa comparação então a gente simula a observação de fato então você simula então você se coloca lá numa posição central e simula e na simulação você tem toda a informação não é só você tem um retrato que nem você falou de fato a gente pode se colocar de fora e olhar o cubo lá da simulação que é o universo inteiro num dado momento mas você tem os outros instantes no passado também então você pode juntar isso e fazer quando a gente está lidando com regiões relativamente pequenas digamos até 1 gigaparsec você nem precisa se preocupar muito com isso e se a gente está querendo comparar com coisas muito maiores 10 gigaparsec aí o problema é inverso a gente não tem a informação suficiente se não tem tantas galáxias medidas num volume tão grande tão distante apesar de ter a simulação aí é um pouquinho mais complicado na verdade até tem essa informação mas é geralmente num pedaço muito pequeno do céu é um eles chamam de um raio de caneta pensa ou bin sei lá como é que traduz isso mas é um conezinho bem bem estreito bom a gente já está avançando no horário então eu gostaria de agradecer o senhor eu te agradeço bom e espero vocês para a próxima semana para a nossa última palestra do semestre vamos lá tchau 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 tchau